Bom, meus amigos, hoje eu estou literalmente tendo uma aula de como acender, como consumir um charuto especial. Olá, que tal? Como você está? Bem? Muito bem, obrigado. Falamos espanhol, português, inglês, português. Olha, estou muito feliz de conhecê-te. Para quem não sabe, o Clás é o embaixador de Dave Doff aqui na América do Sul. Muito bem vindo ao Brasil. A primeira volta, não é? A primeira volta, sim. É muito bom, é verdade? É um mercado muito grande de puros. Há muita oportunidade. É verdade? Sim, há muitos amantes de puros aqui no Brasil. Eu tenho uma dúvida, um pouco técnica, mas você que está em casa agora, com certeza vai querer saber. A história de Dave Doff. Quem foi Dave Doff? Sino Dave Doff foi um personagem da história que nasceu em 1906. Em 1906? Sim. E ele cresceu em uma pequena tienda que vendia Roll Your Own para tabacos, para cigarrillos. Ah, onde? Que cidade? É onde? Ele nasceu em Kiev, em Ucrania. Em Ucrania? Sim, mas... Não é americano? Não. Que malo, ele pensava que era americano. Não, não. E depois sua família se mudou em Ginebra, em Suíça. Em 1911. E aí é onde se fundou a primeira tienda Davidoff. Por isso se diz Davidoff of Geneva desde 1911. Mas, com ele ou com seu papá? Su papá. Su papá que foi fundada a primeira tienda de puros. Sim. E onde foi mesmo em? Em 1911, em Ginebra. Em Ginebra. Eu não sabia. Eu pensava que deveria ser os Estados Unidos. E depois a história continua. Então, sim, no. A idade de 19, se decide ir a estudiar tabaco. Em 1919? Sim. A idade de 19. Ah, com 19 anos. Com 19 anos. Foi estudar tabaco. Sim. E ele foi a Argentina. E quando foi a Argentina, ele disseram, se tu queres aprender de tabaco e de puros, muda-te a Brasil. É verdade? Não acredito. Eu pensava que era muda-te a Cuba. Sim. A Brasil. Ele foi a Bahia e aí aprendeu de tabaco. Porque na Argentina só havia máquinas. E Bahia tinha também? Tabaco. Os puros, as folhas também. Sim. E depois de Brasil, foi a Cuba uns anos também. E a que se criou as fábricas também, não? Não. Ele não criou uma fábrica. O que ele criou foi o humidor. Humidor. Sim. O que você mantém os puros. Sim, é verdade. Quando ele fumava puros em Brasil e em Cuba, se deu conta que os puros sabiam diferente, o sabor era diferente, porque era mais úmido, a humedade de Brasil, a humedade de Cuba. E quando ele voltou a Ginebra, que é um país mais seco e seco, os cigarros se secam e sabiam diferente. Ah, então se criou o humidor. Exato. Então, olha só. O cara, o cara é a pessoa. A cara é uma expressão de Brasil. O cara criou o charuto, o humidor, e hoje é o ponto de referência de todo o mundo, David Doff. E a relação de David Doff com Cuba. Porque tem uma informação que não sei se é verdade. Que David Doff, por um momento que não me lembro o ano, ele brigou com os cubanos e se queimou mais de 120 mil charutos puros. Isso é verdade ou é uma lenda? Isso é verdade. Eu sabia. Eu sou uma pessoa que conheço tudo de charuto. Por que? Que ele brigou que foi? Olha, a história com Cuba é bem larga. Mas a marca David Doff começou no Laguito, na fábrica do Laguito, em Cuba. Em Cuba, sim. E depois de muitos anos trabalhando com tabacos cubanos, Sino e Dr. Schneider, que era o dueño de Oettinger Davidoff, decidiu que a qualidade dos puros havia decaído, havia baixado. Por que? Porque tinha 120 mil cigarros puros defectuosos. E aí, mirando que tinha... Todos os puros que quemaram eram malos. Que não podiam vender, que não tiravam, que estavam malos, que veniam rotos. Conheciam muito bem, porque não me gosto disso. Veja por que a qualidade, perdão, por que a qualidade de David Doff hoje? Porque o DNA de David Doff é a qualidade. Porque se ele percebe que o charuto não está bem, ele já queimou tudo, é verdade? E tudo é muito bom para a marca. E fez um marketing excelente. O marketing real. Não é uma broma. Não, real, real. Ele chamou a toda a prensa de Suíça e o queimou em frente da prensa. Não acredito, não acredito, é verdade? Dijo, nós vamos de Cuba, vamos à República Dominicana. E hoje, na verdade, para quem não sabe, a fábrica Dave Doff existe na República Dominicana em que ano? A produção começou em 1990, o ano que nasceu. Bom, você tem 28 anos, você é um filho, um filho, que é bom, que é bom. Mas encontraram em República Dominicana, encontraram um senhor que se chama Henke Kellner, que é meu pai. Oh, Henke, olá Henke, que tal? Como está? Congratulações por seu bicho. E aí, então, houve uma associação de seu bicho com o grupo Dave Doff. Estão bem hoje até hoje. Todo o mundo, somente na América do Sul. Somente na República Dominicana. Todos os cigarros de David Doff se fazem na fábrica. E os tabacos, as folhas, vêm de onde? Hoje em dia, o 65, 70% de todo o tabaco vêm da República Dominicana. O outro 40% vêm de outras partes do mundo, que incluem Brasil, Nicaragua, México, Ecuador, Estados Unidos. Eu vou contar uma história para você, muito engraçada, se vocês quiserem, vocês colocam aí. Porque eu estive em Cuba por quatro ou cinco vezes. Uma das vezes que eu estive em Cuba, fui a uma fábrica de... Não me lembro se era presidente de Partagás, não me lembro. Estava gravando o reportagem por a fábrica com uma pessoa do governo cubano, porque tinha que estar junto, eu o gerente. E tinha as pessoas fazendo os furos, com música, uma pessoa falando um artigo de cultura. Aí, mirando no fundo, uma sala pequena, com um senhor, na época, tinha setenta e pico anos. Eu lhe disse ao gerente, que é aquele senhor? Diz assim, me quita, por favor, não chegue perto. Por que não posso chegar? E por que é como estes são os mesmos, e por que está em lugares diferentes, tem uma sala? Porque esse senhor, que não me lembro se era Antônio, Toninho, não me lembro o nome. Esse senhor é amigo do comandante Fidel. E veio o barco Grama, que fez a Revolução Cubana em 1959. Estava junto. Era amigo. Eu falei, por que é amigo do comandante? Por que está trabalhando aqui? Eu não conto, porque sua passão, sua passão é fazer os furos. E até hoje faz os furos para o comandante. Ele não quer ninguém. Ele falou, por favor, me dê dez minutos. Adentrei dez minutos, uma festa. Fico com meu amigo, estou aí na época. Emílio, a primeira vez que o presidente na época, Lula, estava assumindo o Brasil, ele perguntou para mim, Merquita, você conhece o atual presidente que vai assumir o próximo ano? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falei, não tenho amizade, mas eu conheço, claro. Você pode dar um regalo a ele? Ele falou assim, sim. Aí abriu uma caixa, pegou os torpedos, que eram feitos especialmente para o comandante, para o Fidel. Ele, quatro, sacou uma página do jornal Grama, não tinha anilhas, nada. Ele se embrulhou e disse, entrega os quatro para o presidente. Mas não fumava churros puros, não fumava. Estava lá, tinha mais uma semana, saquei um, vou abrir, pum. Que bom, que bom. E fui fumando os dois. E só entregou o presidente dois. Quando estava lá, o presidente, uma festa para o presidente, Lula, por favor, aqui está, um regalo de Cuba. Oh, Mesquita, graças, que bom. Mas cadê os outros dois? Foi a pior sensação que o tipo. Mas presidente, como é que tu sabes que tinha quatro? Porque estava mirando a televisão e vi uma imagem de Cuba, um clipe. Paré a imagem e vi você ganando os quatro. Por que me roubou os dois? Falei, é, é, eu namoro a Cuba. É porque minha história foi essa. Foi a paga por recortar os puros. E eu, eu, eu lhe digo para vocês o seguinte, gente. Quando você fuma charutos, e é verdade, porque eu fumo charutos há mais de 20 anos, puros, né? Charutos, que se dizem? Puros ou charutos? Em meu país, cigarros ou puros? Cigarros ou puros. Mas para vocês, puros ou charutos, verdade? Verdade. E a coisa mais importante, se estou errado, por favor, me corrija. A coisa mais importante de você fumar os charutos é porque você tem uma conexão social muito boa. Você fica amigo das pessoas, não é verdade? Exato. Quando fumas e desfrutas de um puro, todo o mundo é igual. E dá muita risada e fala tudo. Pode ser o presidente de uma empresa, pode ser um tabaquero, um trabalhador normal. E quando fuma um puro, estão igual. E estão desfrutando do mesmo placer. Olha, me fico muito encantado. Por isso, eu vou dar um regalo a você. Por favor, por gentileza, vou dar um regalo a você. Este é um regalo meu para você. Olha. É muito especial, um presente. Muito, muito, muito especial. Porque, afinal de contas, isto aqui é um regalo, está na caixa para você. Porque é importante que nós... Um regalo para você, porque na caixa... Me pode firmar? A informação. A madeira é diferente. Sim. É diferente. Tem que ser madeira especial. Sim, tem que ser madeira que não tenha um olor. Ah, bom. Por isso que normalmente o tabaquero, o que desfruta de puro, não mantém seus puros em humidores com madeiras de cerro, madeiras que têm olores. Ou também o Master Blender, o que faz puros, não deveria usar perfume. Porque se usa perfume, se pega ao puro. Que bom. Muito obrigada por tudo. O regalo está aqui. Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu fiquei muito contente de poder dizer para vocês que este é um presente muito especial. Tchau, tchau. 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 Tchau.